Há momentos que a gente sente o mundo desabando em cima da gente. Quando compôs essa música há pouco mais de cinco anos, o cantor gospel João de Oliveira não imaginava que um dia a letra da música, que ganhou o título de Lágrimas, retrataria um drama vivido por ele e a família. Assim como diz a música, o coração do cantor está dilacerado por causa da tortura e assassinato da filha. Miriam da Cruz Correia de Oliveira, de 23 anos, foi encontrada morta na zona rural de Palmeiras de Goiás, onde a família mora faz 11 anos. João de Oliveira não contém a emoção ao imaginar o sofrimento da filha. Ela estava com os olhos arrancados, estrangulada. Desculpa, eu... Quebraram o pescoço dela, mataram o olho de faca, na maior covardia do mundo. E eu tenho certeza que ela lembrou de mim, clamou, chamou por mim, porque ela sabia que sempre eu tive presente nas horas difíceis da vida dela. Miriam estava desempregada e, com a ajuda do pai, cuidava do filho de 5 anos do primeiro relacionamento dela. O menino ainda não sabe que a mãe foi assassinada. Grávida de 4 meses, a jovem desapareceu por volta das 10h30 da noite do dia 27 de julho. O pai conta que ela recebeu uma ligação e logo saiu de casa. Seria uma armadilha montada pelo criminoso. Dois dias antes de ser assassinada, Miriam postou esta mensagem na internet. Ela não citou nomes, mas deixou a entender que estava sendo ameaçada por alguém. Na postagem, ela escreveu... Eu não tenho medo de ameaças. Todo bandido, independente da sua atuação, vai para a cadeia. Próxima ameaça, vai rolar nome dos grandes de Palmeiras aqui, que acham que porque tem dinheiro, pode ameaçar os outros. Amigos e pessoas próximas a Miriam contam que ela estava grávida de um rapaz ligado a uma família muito rica e influente da cidade. E que esse rapaz, que tem namorada, não queria assumir o filho e estaria fazendo ameaças para que ela abortasse a criança. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil da cidade de Palmeiras de Goiás. A família da Miriam trabalha com uma suspeita de que esse crime, tão bárbaro, tem a relação com a criança que ela estava esperando. Isso porque chegou a se especular na cidade de que ela estaria sendo ameaçada pelo suposto pai dessa criança. O comentário é forte, é muito grande na cidade o comentário. Esse comentário que o suposto assassino é o que é o pai da criança dela. Dias antes de ser morta, Miriam revelou para pessoas próximas que depois de ameaças, o pai da criança anunciou que iria assumir o filho. Seria uma forma de atrair a vítima para a morte. O celular de Miriam desapareceu. Mas a família acredita que, quebrando o sigilo telefônico dela, vai descobrir quem ligou e quem atraiu a vítima para a morte. Procurado por nossa equipe, o delegado de Palmeiras de Goiás, que investiga o assassinato de Miriam, informou apenas que não tinha novidades sobre o crime. Diante da dor da família, vários amigos e parentes estão cobrando por justiça. Deus, nós queremos justiça! Mesmo confiante no trabalho da Polícia Civil, o pai da jovem assassinada cobra agilidade nas investigações. Eu quero dizer para essas pessoas, ou essa pessoa, ou essas pessoas, ou quem incentivou isso, quem criou essa ideia, que eles não mataram só a Miriam, eles acabaram com a minha vida também.